Olá rapaziada, tudo beleza com vocês? Vamos lá começando mais um vídeo aqui no canal Hoje estamos trabalhando aqui incansavelmente Para deixar o 350Z pronto para a etapa do Ultimate Drift Galera, vai ser neste próximo final de semana Na cidade de Piracicaba Então se você quiser ir, já garanta seu ingresso Utilizando meu ponte de conto que vai aparecer aqui embaixo Você já tem aquele precinho especial para curtir lá Vai ter boné para vender, vai ter camiseta, vai ter chaveiro Então se você quiser me conhecer de perto Conhecer toda a galera do Drift Vai ser muito legal, muito bacana poder receber vocês lá Beleza? Então é isso aí, vamos ver como está ficando o carro rapaziada Galera está trabalhando pesado aqui Para deixar tudo pronto Essas perninhas que vocês estão vendo é do Pablo Ele está fazendo algumas conexões ali na embreagem Está fazendo aqui, finalizando algumas conexões de óleo Falta só um nipelzinho chegar hoje Eu espero que chegue hoje E aqui o Emerson está finalizando a instalação Que já dura alguns dias Que é um negócio trabalhoso, né Emerson? Acabar Vou andar de fio aí Deixa eu ir desse lado e mostrar Não, mas dá para entender o trabalho que está sendo feito Obrigado aí quem desligou o carro Então esse vai ser o painel de releio Ele vai ficar exatamente nessa posição Ele já está fixado, né? Já Estou terminando fixado agora Por que a gente colocou nessa posição e não lá? Para facilitar o trabalho, né? O Emerson mede 1 metro e tem 3,4 E a gente tem outra pessoa ali também que mede 1 metro e 48 Está ali trabalhando Então eles não chegavam no final Não chegavam, mas ainda bem que a gente tem o tamanho reduzido A gente tem que entrar embaixo do painel É, era complicado, né? Era horrível Então assim, a gente colocou aqui na lateral Ah, Bruno, fica ruim porque Alguém vai andar e vai bater no pé É, alguém vai andar no carona e pode bater Concordo Pode ficar com o garro vulnerável Mas é um carro de competição e não de levar Porque a gente tem um plano B Não pode fazer a proteção de elétrica Pode botar uma chapa Sim, sim, sim Ou pode falar para o cara assim Cuida com os relays, né? Também tem essa opção, né? Não mete o pé aí, né? É, então assim Por enquanto o carro vai ficar sem banco Chegou o nipelzinho ali Recebe para mim ali É, isso aqui então é o fusível É, eu tinha mostrado no outro vídeo É o fuzil, né? É o fuzil, né? É o fuzil E mostra ali o cabo Que você vai lá para frente? É, eu senti falta o acabamento ainda A gente está indo buscar a outra malha Que é uma malha diferente essa aqui Ah, é uma malha anti-chama, né? É, não, essa aqui não é anti-chama Não anti-chama? É, mas é mais resistente que a malha norte Essa é aberta, a gente pode passar depois Vem aqui que está aparecendo enquanto depois E esses conectores então circulares? Esse daqui é do motor E esse daqui é das periféricas Que estão fora do motor Entendi Se você quiser remover o chicote para pintar É só remover Então, isso aí A gente fez uma outra modificação Que o Dauto já está quase finalizando Falta só fazer o acabamento Que aqui é o bocal do combustível Por que a gente fez essa modificação, galera? Porque às vezes o Dauto queria abastecer Ele não alcançava Então a gente botou mais baixo Que daí ele consegue alcançar agora, né? Olha aí, o que chegou lá Oi, o alemão que... Ei, o alemão contou essa piada Eu só estou repetindo A minha vingança será maligna Tá, esse cabinho na mão o que é? Da caixa de direção, né? É Você é o rapaz que deixou o motor cair em cima E tragou, né? Quase de nada Aí, ó Deu uma estragadinha A gente tem que fazer uma nova, né? Eu acho que tá bom? É esse tamanho? Tá isso? É isso aí, mano Vem, alemão Mas sem isso A gente não liga o óleo No motor Então essa aqui É a última coisa que chegou da Metal Horse Pra gente ligar A entrada de óleo no motor Então vai sair por aqui Ó Vem Passa pelo filtro Vem pro radiador de óleo Que vai estar fixado aqui Radiador de óleo aqui da Master Cooler Esse radiador aqui, ó Depois quando botar no lugar Eu vou mostrar pra vocês de novo Já com as mangueiras prontas E aí ele sai do radiador E vem aqui, ó Ó Vem aqui Beleza, então? Vou abrir agora Já vou testar Ver se eu comprei Com a rosca certa M20 por 1,5 Eu acho que é a rosca certa A N10 É isso aí É isso mesmo Galera, último vídeo A gente tava quase finalizando Agora A gente ainda não finalizou Mas a gente tá quase, quase finalizando Vamos ligar O carro pela primeira vez daqui a pouco Quase tudo pronto Acho que eu vou te começar a tirar Um pouquinho desses plásticos aqui, né, cara? Até pra ver um pouquinho do motor aqui Porque o negócio tá feio já Aqui com esse plástico Mas ajudou, tá? Ajudou O negócio tá bonito Tá vazando aqui Tá mijando nas calças, ô Pabllo? O que aconteceu aí? Pabllo, você coloca a mangueira Não aperta, né? Ah, acuperei mim agora Cara Vazou um pouquinho de álcool Tá dois dias e meio apertando Conexão Cara, mas é É muita conexão pra apertar Vamos tirar aqui Ficar bonitinho O Pabllo falou que é muita conexão pra apertar Ah, tá mágico Ah É, ele falou Ele falou agora Ah, muita conexão Vamos tirar aqui É, vamos tirar aqui Editor Ó, o contenda Ó, o editor Gostou o contenda? O que que é contenda? Ó, eu tô tirando aqui trabalhando Vocês conversando, né? É, vamos Vamos dar uma organizadinha aqui Faz o água Ô, Jorge, já tá na hora De levar as crianças pra casa Não é o horário Delas crianças ficarem na rua, tá? Olha só Ele não entende muito O que é o automobilismo Mas ele falou uma coisa Que é muito real O que? Eu falei É, os dois Os dois estavam falando juntos Ele falou assim Ó, Jorge Pô, que legal Que tá ficando o carro do Bruno, né? Nós temos que fazer assim Nossa, também Eu falei O Bruno é nosso Nossa isca Porque se der errado Ele não faz É Eu me Desculpa, não Eu me ferro, né? Eu me ferro O que tu for fazer E não der bom Ele não faz Então? Mas o que der bom? Eu me ferro antes E aí depois Você só copia, né? Tipo isso Ô, já botou óleo no motor? Já, botei Esse aqui é o óleo do Tá guardado lá Mano, é isso aí Deixa eu tirar o negócio aqui Eu já volto pra vocês Pra mostrar Ai, cara, que vocês são idiotas Deixa eu tirar os negócios aqui Eu já volto Bem, vamos mostrar o carro agora aqui Pra vocês, rapaziada Tá chique o negócio Ajeitar aqui Falta finalizar algumas coisas Mas a grande parte tá pronta Pressurização Aqui o filtro da turbina Também já tá Já tá no lugarzinho A gente vai deixar assim Facilitar pra mexer Radiador de óleo aqui, ó Todas as mangueiras Não tá nada organizado As mangueiras ainda, tá, pessoal? Porque se precisa Mexer alguma coisa assim Aí tem que ficar soltando Presilha e abraçadeira Então Por enquanto tá assim Essa pressurização Reservatório do Fluido da Direção Comprei um novo também Depois vai chegar Esse aqui é um Reserva Falta a gente ligar aqui O reservatório do freio Aqui mangueirinha do extintor Mas Já tá pronto Ali também tá pronto Vê que os injetores também tá pronto Tudo pronto Intercor aqui Na frente Aqui dentro do carro Painel De força Tudo pronto Aqui Felizmente Eu fiz um consolezinho Não ficou pronto Esse aqui eu fiz em Trinta minutos Ficou bom Mas não é o que eu queria O que eu queria era pra ficar melhor Ô porcalhão Ô No meio do vídeo Porcalhão Aqui já tá tudo pronto Freio de mão hidráulico Depois vai vir o painel Então aquele emaranhado de fios ainda A gente vai organizar Mas Tá tudo ligado As pedaleiras a gente teve que adaptar bastante coisa galera É uma das coisas que mais eu trabalho Ficou um provisório né Bruno É por enquanto a gente não consegue Ter certeza que vai dar certo Mas Vai ser desenvolvida né Vai Vai ser um negócio top O tec de combustível tá ligado Falta fazer Aqui ó Apertar os bocais Já tá o tanque Ei cadê o bocal Pega lá o bocal do tanque Vai cá Não sei Mas pega lá pra nós mostrar aqui Ficou da hora pra caramba Olha o bocal Eu tenho escapou a mangueira no bocal É Ah toma banho Ficou bom aí mano Ah fora fora Escapou lá dentro A gente tá sem a braçadeira né cara Dá um rodar mais um grau Vazou no filtro ali Vazou no filtro É aliás correndo Dois lados vazou É então Temos que dar uma apertadinha Essas conexão nova Tem que apertar com jeito Primeira vez que eu tô usando Então eu não sei Eu tenho um pouquinho de medo Pra apertar muito Né É mas vamos ajeitar Radiador aqui atrás também Já tá no esquema As mangueiras de água ali ó Indo tudo lá pra baixo Mostrar pra vocês aqui embaixo do campo As mangueirinhas ali Tudo no esquema Ó a criançada aí tá brincando aí Não achou o negócio? Não achei Ah tomar banho Olha ali ó Não é isso aqui ó Ai meu Deus Isso é a saída Vou abastecer ali na Vou procurar Ó Coloca por dentro Não a rosca é assim mesmo É assim mesmo Isso Isso Aí 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 Ali vai o mangote E aqui ó Tem que segurar né Jorge Aí é meu tanque Segura com a mão Segura com a mão Segura com a mão Nossa senhora Aí agora segura com a mão Aí vai ficar um acabamentinho aqui Olha só que chique Olha só E aqui Caramba hein Bruno Top hein Caramba Olha que legal Eu copiei do que cara Olha que chique Agora tu vai escrever Pode mexer aí ó Olha aí que legal Ó tu vai escrever aqui embaixo assim ó Fuel Fuel Tá engraçadão já hoje né cara Gostou? Animal Parabéns Ficou chique Botar uns parafusinhos Olha que legal esse bocal O trabalho Da hora né Torneira ali fez Top né Tá desenrosca aí que eu agora vou soltar aqui Pode soltar Não não Só desenroscar aqui Tira o acabamentinho ali Esse de fora E eu seguro aqui o Eu tô segurando eu vou fazer Tá Pra você ver Fica tranquilo Aí Pronto Ó Ó Ó Pegou o bichão É Olha a galera aqui A plateia A plateia cara Aí De primeira Nem deu problema hein rapaziada Nem vazou nada hein Nem vazou nada Nem deu problema nenhum É Não tinha vela frouxa Cabo de vela invertido Tudo certo galera É isso aí Ó Eu tô mostrando tudo A realidade viu Aí Acabou 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 Tá vazando um pouquinho de álcool A gente não fechou a tampa lá galera Aí o retorno Aí o álcool tá barato né Deixa eu ver Deixa eu mostrar ele aqui mexendo na Nova T10.000 Olha que chique Caraca Gostei hein Parece um Game Boy Advance A tua tem uma dessa Jorge Tem T10.000 Tem mesmo O Jorge tem uma T10.000 É a modelo antiga Eu acho que tá sobrando um pouquinho Como assim Como eu montei a modelo antigo O Márcio vai mandar A minha S8.000 Vai pro Ah é uma S8.000 E a T10.000 Vem pro Z Ah entendi Então ele não tem uma T10.000 Aí não Mas já tá na gaveta lá do Márcio Chique 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 Olha Ei vem aqui ver o novo painel Eu já vi mas Eu já vi da hora Ele não pode mostrar as configurações aí né Gostou do meu reservatório de freio Da cor Em homenagem à pneu história Os fios Até os fios Não é Tinha fio roxo É não Até o fio O Emerson colocou em homenagem à pneu história Detalista Ligueu pessoal Ninguém tá feliz com o motor ligou Aí aí Agora sim Natural Natural Viu Sem teatro Sem teatro Ligamos o motor Rápido T10.000 Gerenciando aí D'Auto mexendo aí Galera Ligão de primeira Não tem nenhum problema Não vazou nada Tudo perfeito O Zé tá olhando O Wagner tá olhando O Pablo tá olhando Tá vazando alguma coisa E tu Jorge? Tá olhando o que? Tá vendo o que? Você tá vazando o que? Tô vendo o motor Lizinho Né? Ó Essa macinha é do escape Normal Da manga Rapaziada É isso aí Ligamos o carro Funcionou Pressãozinha de óleo Tava um pouquinho baixa A gente vai dar uma verificada O que pode ser Mas é isso aí O carro tá ligado Tá funcionando Vamos que vamos Vamos trabalhar mais um pouquinho aí Madrugada dentro Trabalho não para Tem bastante coisa ainda pra finalizar Mas vai dar tudo certo Confiante Galera aí vai trabalhar sem parar Se precisar É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Rapaziada aí Ei Fala alto né cara Meu Deus O Jorge É o Jorge É o Jorge Que fala alto né É o Jorge Galera é isso aí Vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Fizeram silêncio ali Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Fui Tchau Tchau